Olá Bombardeiro João Vitor. A sério? Então quer dizer que hoje é seu aniversário. Que legal, nós da equipe do canal Hakai 23 desejamos um feliz aniversário para você e que todos os seus sonhos se realizem. As melhores coisas vêm quando não sabemos esperar. Parabéns João Vitor. Parabéns João Vitor.